Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece Ela pode, 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 Ela pode, 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 Ela pode Falta na guerra A CIDADE NO BRASIL Praticante do amor, a danada representa Ou na via sem vergonha, pra transar ficar melhor Ela fode fumando maconha, fode na onda Ela fode na onda, foda no maconha, ela fode na onda Pra transar ficar melhor, ela fode fumando maconha Fode na onda, foda no maconha, ela fode na onda